A campanha de Ciro Gomes apresenta uma ação contra a minha candidatura dizendo que eu usei um meme e isso não seria permitido. É impressionante pensar que num país em que 33 milhões de pessoas passam fome, algumas candidaturas colocam em seu foco e seu trabalho em atacar outras dessa forma. Nós estamos diante da eleição mais importante desde a redemocratização do Brasil. E só existem dois lados. Um representa a democracia, o outro representa a barbárie. É muito importante neste 2 de outubro que a gente esteja juntos. Todos, todos aqueles que defendem o campo democrático precisam estar juntos para que a gente vire esta página tão triste da nossa história que foi o governo Bolsonaro. Então eu peço aqui mais uma vez seu apoio, seu voto. Meu nome é Augusto de Arruda Botelho, candidato a deputado federal 4004. Augusto de Arruda Botelho